Olá, meus vetores e indos, aqui é a Esté, e hoje a gente vai falar sobre mais uma daquelas pílulas de livros que eu falei pra vocês, e a gente vai falar sobre A Maldição do Vencedor, que é da Marie, que difícil o nome dela, Ruth Kosky, eu acho que é isso. E ele é da Plataforma 21, que é o nome selo da V&R. Por que eu escolhi esse livro? Eu recebi da editora, tá, da minha parceria que eu tenho com eles, e por que que eu decidi pegar esse livro? Porque eu achei muito legal, é um tipo de distopia, e eu tava curiosa, que eu tô querendo variar um pouco do gênero que eu tô lendo nos últimos tempos, então eu achei que ele era a opção perfeita pra fazer isso. Crestrel é a personagem principal, e ela é uma rebelde, ela tá se rebelando contra os pais dela, que é o pai dela, que é um poderoso general do país, só que ela não quer casar, ela não quer se aliar ao exército como pai, então ela acaba fugindo por causa disso. Mas nessa luta por liberdade, ela acaba fazendo o quê? comprando o escravo em leilão, por um valor escandaloso. E no final ela acaba com um cantor, que no caso é o escravo, que não gosta, não quer cantar pra ela, porque ele é um escravo, né, é um amigo que na verdade não é amigo dela, só que ela começa a sentir desejo por ele, então ela se envolve num amor proibido, e constrói uma trama que é com suspense, envolve política, uma sociedade que é marcada pela luta de classes, e o que eu gostei mais, que foi uma das coisas que eu li sobre, é que ele é um livro, um livro onde a linha entre vilões e heróis é muito tênue, e eu gosto desse tipo de leitura porque eu não gosto de nada extremo, eu gosto disso porque humanos não são totalmente bons ou ruins, existe sempre esses sims aí no meio, então essa foi uma das razões pela qual eu mais me interessei pelo livro. Então é isso, essa é uma adição do Vencedor, e me conta nos comentários se você já leu o que você achou, e o que você esperava desse livro, se ele foi cumprido ou não, e eu espero que eu também goste dele. Um beijo, até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu joinha se você gostou do vídeo.